Olá, bom dia! O Informativo TV Ales está de volta destacando que Aracaju voltará a ter o maior evento esportivo de rua da cidade. A confirmação foi feita pelo prefeito Edivaldo Nogueira na última sexta-feira ao lançar a 37ª edição da corrida Cidade de Aracaju, que ocorrerá no dia 26 de março. Realizada anualmente durante a programação comemorativa pelo aniversário da capital, a prova que segue o tradicional trajeto entre São Cristóvão e Aracaju ficou suspensa nos últimos dois anos em virtude da pandemia do coronavírus. A expectativa é que em 2022, 5 mil atletas participem da competição, o maior número desde 2016, nos percursos de 5 km, 10 km e 24 km. Para evitar aglomerações ao final da prova, as largadas acontecerão em horários diferentes. Na 37ª edição da corrida, para os corredores que já haviam se inscrito em 2020, será aberto um período de confirmação de 14 a 28 de fevereiro. Na sequência, serão abertas as inscrições para as vagas liberadas a partir do dia 3 de março. As duas etapas deverão ser realizadas através do site que aparece na tela. E o Banco Central deve voltar a liberar, nesta segunda-feira, a consulta aos recursos esquecidos pelos brasileiros nos bancos. A consulta foi liberada pela primeira vez em 24 de janeiro, mas foi retirada do ar, depois que o grande volume de acessos derrubou o site do Banco Central. Agora, a promessa é de uma página exclusiva para essa consulta. Para consultar, você deve acessar o site que aparece aqui também na tela. Segundo o Banco Central, os clientes precisarão do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque. A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque, e depois você seguirá com os procedimentos solicitados para consultar o valor e solicitar também a sua transferência. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a programação do carro da vacina para esta semana. A partir desta segunda-feira, o carro estará disponível para aplicação do imunizante no bairro Aruana. A cada dia da semana, uma localidade diferente do bairro terá a presença do carro, sempre de 8h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. Nesta segunda-feira, o carro está nas imediações do condomínio Palmeville Residência. Amanhã, nas imediações da rua Francisco Adalberto Fonseca. Quarta-feira, do condomínio Arias Baldo Souza. Na quinta, na rua Elisa Corria de Oliveira e na rua Nestor Souza Abraes. E na sexta-feira, nas imediações da Avenida Doutor Silvio Cabral Santana. O Informativo TV Alese vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais. Daqui a pouco, no meio-dia e meia, tem o Jornal da Alese, segunda edição, com o Thiago Aragão. Você não pode perder. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!